Senadores Randolfe e Lucas Barreto, o que significa esse momento aqui para a política do Amapá? Começar pelo Lucas. Penso que é o momento que o Amapá vive de ter essa oportunidade. Eu até falei, vim nos falando com o senador Randolfe, que agora ou nunca, a bancada nunca esteve tão unida. E nunca estivemos, nunca vimos uma união dos três senadores. E temos o presidente do Congresso Nacional, que é o Amapáense, que é o Davi, e que tem com maestria, coordenado não só a bancada, mas como o Senado como um todo. Histórico para o Amapá, histórico. É o Amapáense, a Amapáense é legítimo, pela primeira vez para dirigir o Congresso Nacional. É histórico e que seja o prenúncio de muitas conquistas para o Amapá. Obrigado, Luiz.